Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo, dessa vez um vlog né, para nós falarmos um pouquinho sobre o PES 2020 aqui no canal galera Então já vale o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação sobre o game, beleza? Então vamos lá sem perder tempo, bora para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, aqui é o Manoelba do futuro, sim galera Eu estou aqui na edição e após eu ter gravado esse vídeo eu percebi um erro que eu falo aí para vocês, um erro de informação E eu estou aqui antes do vídeo para me corrigir Porque vocês vão ver constantemente que eu destaco pessoal que o jogo foi vazado aqui no Brasil Que tem brasileiros com o jogo, porém após eu ter gravado esse vídeo eu pude colher um pouco mais de informações E eu cheguei à conclusão de que esses vazamentos não foram feitos aqui no Brasil Sim, até o momento, até o certo momento não tem ninguém com a versão final aqui no Brasil Pelo que eu saiba né galera Mas sim, esses vazamentos de todas essas imagens da versão final foi feito de um gringo belga Sim, de um belga ele está com a versão final do jogo e ele está vazando tudo nas redes sociais Então já peço desculpa pelo erro, já fiquem cientes, eu não vou cortar a parte que eu erro Mas já fiquem cientes que não é do Brasil e sim da Bélgica, então curtam o vídeo, valeu Bom galera, vamos lá falar a informação porque sim, você não leu errado Como assim já tem gente jogando o PES 2020 cara, a versão final ainda por cima Bom galera, primeiramente eu vou explicar da onde que isso saiu Para eu explicar para vocês o porquê que eu acho isso Não porque que eu acho, mas isso é quase certo Como assim? Bom galera, simplesmente, ontem para hoje, eu acho que acredito que de ontem, hoje também Está viralizando essa foto aí em todas as redes sociais Em todas as redes sociais você faz parte de um grupo de PES, você curte uma fanpage de PES Você certamente já viu essa foto em algum lugar Beleza, como vocês podem ver é um CD do PES 2020 que parece que é da versão final né Deixar claro que é da versão final Após eu ver isso cara, porque eu vi que tem muita gente compartilhando que nem louco mano Tem muita gente compartilhando, falando que é o real, que é o PES real, que é o PES real Então após ver a repercussão que isso causou né, o jeito que essa foto viralizou nas comunidades Na comunidade de PES né galera, eu fui as pesquisas E depois ver alguns pronunciamentos eu vi muitas pessoas falando que essa imagem é fake Sim, mas calma, calma, eu vi que essa imagem é fake Assim que eu vi que essa imagem é falsa né, que até então ela é falsa Eu deixei quieto, eu não falei mais, eu nem pesquisei mais nada Eu nem fiz mais nada, eu deixei quieto lá, eu vi a foto e deixei do jeito que estava Eu nem falei nada Aí beleza, eu até então estava levando em consideração que é fake Porém galera, hoje quando eu fui entrar no meu Facebook mano Não deixa mais nada evidente que isso é real Como assim? Porque se você entrar em algum grupo de PES ou alguma página de PES Você vai perceber que simplesmente lá já tem fotos da versão final do jogo Sim galera, eu vi muitas fotos vazadas da Master League do Rumo a Estrelato Sim, da versão final Então eu não vou poder mostrar aqui obviamente né, porque o jogo vazou Então eu não posso mostrar as fotos da versão final Porque eu posso tomar um strike dependendo da repercussão que isso tiver Eu vou ver se algum outro youtuber postar as fotos da versão final Se não tomar strike né, se a Konami não der strike nele Eu penso na possibilidade de quem sabe amanhã eu trazer essas fotos ok pessoal Mas então, eu vou deixar aqui no link na descrição também Para vocês verem lá no Facebook as fotos caso você queira Tem foto que eu vi do menu Sim, do menu da Master League eu vi foto da criação do personagem Cara, tem muita coisa Tem muita coisa da versão final Então isso nos mostra nada mais nada menos de que essa foto é real galera Sim, ou seja, já tem gente jogando a versão final do jogo E qual é a única explicação para isso ocorrer? Após ver toda essa repercussão Para eu formular esse vídeo eu fui às pesquisas cara Eu fui para a investigação, eu fui pesquisar do que se trata Será que, o porquê que pode ter vazado o jogo antecipadamente O porquê que já tem gente jogando o jogo, versão completa Então eu lembrei, mano, pinto na minha memória Lá, lembrança de 2017, 2018 O que que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa Sim, quem se recorda no PES 2017, o PES 2019 eu não sei se ocorreu com tanto impacto Como nesses anos anteriores No PES 2017 simplesmente o jogo vazou antecipadamente Eu diria para vocês que umas duas semanas também antecipado Já tinha gente jogando Eu acredito que no PES 2017 eu ainda estava com o meu Xbox 360 E eu tinha o meu videogame desbloqueado Cara, eu me lembro que umas duas semanas antes do lançamento Eu fui na feirinha, cara, e já tinha lá o PES 2017 Eu fiquei louco, mano, eu comprei, cheguei em casa, comecei a jogar E sim, era o PES 2017 O PES 2018 também aconteceu a mesma coisa O jogo vazou antecipadamente Eu já estava com o jogo também Porém, não poderia trazer vídeos para o YouTube Porque iria tomar strike Então eu já estava com o jogo Já preparei todo o conteúdo para no dia do lançamento Já postar tudo Sim, foi isso que aconteceu E parece que esse ano aconteceu a mesma coisa O porquê então que o jogo completo vaza assim dessa forma? Por que que normalmente já tem pessoas que conseguem o jogo Ó, hoje é dia 29 de agosto O jogo vai sair só dia 10 de setembro, cara Falta uma semana, quase duas semanas para ser lançado Então por que que já tem gente com o jogo? Bom, galera Após fazer algumas pesquisas Eu pude chegar à conclusão de que A Konami costuma sim Mandar o jogo versão completa Antecipadamente para as lojas que são filiadas Sim Vamos supor Tem uma loja americanas Tem uma nova era games Uma nova era A Konami sim costuma mandar os jogos Antecipadamente para todas essas lojas Para eles já deixarem tudo certinho Para a partir do dia 10 de setembro Eles já coloquem sim Já arrumem o estoque Já deixem tudo certinho E já coloquem o jogo para vender Eles não vão mandar o jogo no dia 10 mesmo Para as lojas começarem a vender Pelo menos não para todas Tem algumas lojas que são favorecidas E recebem sim o jogo antecipadamente Para, segundo as regras Postar no dia 10 de setembro Para vender Porém, tem lojas que não seguem muitas regras não Tem lojas sim que já recebeu o jogo Quem disse que eles quiseram esperar até o dia 10? Não, já colocaram para vender Já está lá vendendo o PES 2020 Sim, é o PES 2020 Porém, o jogo vai estar muito antigo Porque eles irão atualizar tudo no Day 1 Que é o dia do lançamento A partir do dia 10 de setembro Teremos muitas modificações O jogo que nós receberemos no dia 10 de setembro Será muito diferente desse Mas sim, galera É o PES 2020 Quem comprou Provavelmente eu não sei se já tem em português, né? Mas quem comprou Sim, já está com o PES 2020 Está jogando uma versão meio antiga Porém, a partir do dia 10 de setembro Eles receberam a atualização também Normalmente como qualquer outra pessoa Bom, eu ainda não vi com meus próprios olhos Eu ainda não fui em uma loja E eu vi lá o PES 2020 vendendo Porque eu não tive muito tempo de ir em lojas Mas, pelo que parece O jogo já está disponível Já deve estar disponível em algumas lojas Eu acho que é bem poucas, né galera? Porque eu não vi muitas pessoas assim Já com a versão do PES Então deve talvez seja uma loja aqui Outra loja ali Que já está vendendo o jogo Então isso realmente é contra a lei É contra as regras Mas em um país como o Brasil, né, velho? Quem pode cobrar alguma coisa, né, galera? Então realmente já tem gente jogando Pelo que parece o PES 2020, galera Todas essas foram as minhas pesquisas E já tem gente com o game Lembrando Tem muitas fotos já da versão final Em todas as redes sociais Porque é óbvio Já tem gente com a versão final É foto, mano Não é nem foto de screenshot assim De print, sabe? Tipo as fotos que eles liberaram A Konami Aqueles wallpapers Do Johan Cruyff Do Maradona Não É foto tirada da televisão, velho Tipo, tá ligado? Tá criando o seu personagem na Master League Tira a foto da televisão Bate uma foto do teu celular Ou do menu da Master League Sim As fotos são assim, galera Então realmente Deixa nada menos evidente, né, galera? Que realmente a Master League É a versão final E já tem gente com o jogo Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou estudar melhor Eu vou ver se tem gente Postando as imagens E se eles não tiverem Nenhum problema com isso, né, galera? Eu penso na possibilidade De eu trazer também as imagens As imagens, é claro As imagens da versão final Mas eu acho que eu não vou fazer isso Porque o jogo vazou É claro que se a Konami vê Eu postando coisa da versão final Que não foi liberada por eles Eles vão dar strike no meu vídeo Eu já tomei o strike da EA Sports Que eu utilizei lá A gameplay do Volta a Futebol Então eu não vou brincar com isso Então eu não vou poder mostrar Mas é claro Se você quer ver a versão final Todas as imagens estão aqui No primeiro link na descrição Tranquilo? Bom, pessoal O vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Esse vlog um pouco diferente Já deixa o seu like aqui abaixo Se inscreve no canal Para eu não perder mais nada De tudo que eu tenho Para trazer para vocês Eu fico por aqui, galera Até a próxima Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo assim Um pouco diferente E assim um pouco Um vlog Conversando com vocês Porque eu acho que não daria Para eu fazer um vídeo assim Que nem informações Porque é um assunto interessante Que eu achei legal Falar para vocês assim Conversando assim Olho no olho Beleza? Bom, pessoal Ficamos por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON